Pé, errou, menos Juliana de Manon Donato Falou, tu tem cara de ter uns 23 anos Pé, errou, um pouquinho mais Fala Adriana Souza de Carmo Seja bem vinda na live, deixa o like Se tiver inscrita no canal, se inscreve Mariel Silva, por ter se inscrito Errou, um pouquinho menos Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal Fex for subscribe, Mariane Silva, cara abraçando Ele é mais que o jadinho antes deles Falou Fex for subscribe, Rodrigo Game, cara abraçando Muito obrigado pessoal por se inscrevendo Falou Fex for subscribe, Mariana Fernandes, cara abraçando Muito MTB Strava Muito obrigado por se inscrever no canal Marcelo LJK Falou 30 ou 29 ou 28 ou 27 29 acertou Mas não valeu muito, né? Que você chutou vários de uma vez Não valeu muito Eita Lapada Ai, me derrubou Não valeu muito Oh